Representantes dos geoparques Caçapava e Quarta Colônia integram a delegação brasileira da Unesco, que está no Marrocos, desde o dia 6 de setembro. Em solo marroquino, a parada foi na 10ª Conferência Internacional dos Geoparques Globais da Unesco, em Marrakech. Na cerimônia, Caçapava e Quarta Colônia receberam a certificação oficial e as boas-vindas da Rede Mundial de Geoparques Unesco. O evento aconteceu meses após a organização reconhecer formalmente ambos os territórios em maio deste ano. Hoje nós temos uma programação voltada para a área acadêmica, com apresentação de trabalhos em diversos eixos temáticos. E também uma participação muito expressiva no estande do Brasil, no pavilhão das exibições, onde estarão presentes os 195 Geoparques Mundiais. No estande do Brasil, nós temos a representação dos cinco geoparques brasileiros, em especial dos dois que foram credenciados este ano, Quarta Colônia e Caçapava. Além de Quarta Colônia e Caçapava, quase 200 geoparques também se reuniram para trocar experiências e firmar parcerias. Após a cerimônia, os representantes da UFSM partiram para Teruel, na Espanha, onde visitam o Geoparque Maestrasgo e de lá seguem para Portugal, em visita técnica ao Geoparque Arouca. O roteiro obedece a uma das prerrogativas estabelecidas pelo Unesco, de que os geoparques atuem em rede, a oportunidade perfeita para aprender e implementar novas práticas. A delegação da UFSM segue emissão até o dia 17 de setembro.